Olá, amante do terror. Isso não é a Lua. Um título bem interessante de uma ideia bastante explorada. Não é a primeira vez que a gente vê um analog horror ou um ARG que tenha a ver com a Lua. Até mesmo o Trevor Henderson teve essa ideia com o Death's No Moon, criatura que, eu já falei aqui antes, um titã colossal parecido com o Peixe-Diabo Negro, cuja lanterna seria confundida com a Lua, e ele faria parte dos Titãs. Também teve aquele outro ARG, o Don't Look at the Moon, um ARG do Minecraft, que não tem necessariamente algo a ver com a Lua, mas sim com a loucura de um homem obcecado com um mistério envolvendo a Lua, que aos poucos vai perdendo a sanidade. Também tem algumas obras que eu nunca falei aqui no canal, mas tem a ver com a Lua. Por exemplo, o Local 58, que eu até cogitei algum dia trazer aqui no canal. Eu cheguei a assistir e reassistir, mas eu confesso que, apesar de ter assistido várias vezes, eu não entendi muita coisa. Então, eu não ia ficar inventando aqui. Aí eu deixei de lado, mas deu pra fazer uma menção honrosa aqui. Mas o fato é, tanto a Lua quanto o Sol são ótimos materiais pra horror. O Sol nem tanto, mas tem um exemplo que eu posso dar, que é o When Day Breaks, que foi só o apocalipse mais destrutivo que eu já vi, que só na primeira hora detonou 90% da população mundial, mais de 6 bilhões de pessoas. E, recentemente, recentemente que eu digo há um ano, surgiu um novo Analog Horror, que é bem curto, com quase 3 minutos. Ele não tem muitas informações, mas ainda assim eu vi que dá pra tirar algo interessante. O nome dele é That Is In The Moon, que resgata aquela ideia de uma criatura mimetizando a Lua, de uma criatura que tem alguma característica e lembre a Lua, e utilize dela pra fazer alguma coisa geralmente ruim. Só que, ao contrário de That's No Moon, não é colossal. Ela é pequena, mas ainda pode ser confundida por causa do formato da cabeça. Então, a gente vai destrinchar esse vídeo e logo falar da criatura em si. O vídeo começa com um diálogo junto de uma música de fundo bem boa, que, se você não reconheceu, se chama Hush, 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 here comes the boogeyman, que pra alguns pode ser assustador, pra outros pode ser agradável. Pra mim, particularmente, eu gostei da musiquinha. Quanto ao diálogo, ele é o seguinte. A Lua parece maior pra você no horizonte. A Lua, na verdade, se move pra longe da gente. Ela fica cada vez mais longe. Então, por que parece que ela tá se aproximando da gente? Por que parece que ela tá nos seguindo? Bem, é que essa não é a Lua. Então, corta pra uma pessoa andando em uma floresta escura, com algumas luzes em um caminho estreito, rodeado por árvores. E por mais que seja, obviamente, uma animação 3D, que eu acho que foi de propósito, é perfeitamente entendível que é uma pessoa andando no meio da floresta. E essa animação mostra uma Lua no céu. Ou talvez, não seja a Lua. Enquanto ela vai andando, se pode ouvir barulhos altos, que soam como rugidos. Esses rugidos são tão altos, que estremecem tudo. Você quase não consegue ver nada enquanto a pessoa tá correndo. Mas dá pra entender que ela tá sendo seguida por uma criatura, que tem uma cabeça em forma de Lua. Ela, então, começa a correr. E a gente começa a ouvir passos pesados. E esse algo que tá seguindo ela, tá se aproximando cada vez mais. O que pode querer dizer que correr, talvez, seja inútil. Eventualmente, a gente consegue ver a criatura do lado da Lua verdadeira. Então, tem duas Luas. E a Lua falsa é a que tá se aproximando. O paradeiro, tanto da pessoa quanto da criatura, são completamente desconhecidos. A gente não sabe onde eles estão. Só se sabe que aquilo que a gente viu não era a Lua. Bom, esse analog horror foi inspirado no That Isn't The Moon, do Michael Hampstead, que é um outro artista de terror, pelo que eu vi. That Isn't The Moon é uma criatura humanoide que tem uma cabeça em formato de Lua com um rosto um tanto estranho. Mas o corpo dela é totalmente preto. Repele a luz. O que dá uma camuflagem extra na escuridão. Mas não tem muito mais informações. O que é de praxe para todos os artistas de horror. Mas se não tem informações, o que resta pra gente é teorizar. That Isn't The Moon seria uma criatura que foi se adaptando com o tempo até chegar na forma atual. Só que a aparência anterior, a gente não sabe qual que é. Ela, com o tempo, foi observando e aprendendo até o momento em que criou esse disfarce. Só que ele só funciona em certos momentos da madrugada. Se a Lua estiver muito alta no céu, não vai ser possível fazer esse disfarce funcionar. Mas se ela estiver no horizonte, bem lá longe, quase encostando na linha, aí é perfeito. É aí que o disfarce funciona. Então, ele ficaria escondido no escuro, porque, como eu disse, o corpo dele repele a luz. O que daria uma camuflagem perfeita na escuridão. Como a cabeça tem o formato exato da Lua, então ele se posicionaria na frente dela. Assim, passando desapercebido por qualquer um que olhe de relance. Até porque, convenhamos, ninguém que tá passando por uma floresta ou pela própria rua, vai ficar muito tempo reparando pra ver se a Lua é realmente a Lua, né? Daí, ele vai se aproximando aos poucos, ainda continuando na frente da Lua. Pra quê? Quando as pessoas perceberem que a Lua tá um pouco maior que o normal, vai ser tarde demais. Daí, ele vai começar a avançar mais rápido. Mais rápido do que qualquer ser humano. Ele vai pegar fácil. Agora, o que ele faz com as pessoas que ele captura? Isso ainda permanece um mistério. A criatura em si é um mistério. As motivações delas são desconhecidas, a origem é desconhecida, e as capacidades são, adivinha só, desconhecidas. Como eu disse, esconder informações é de praxe pra todos os artistas de horror, infelizmente. Ou felizmente, vai saber. Mas só dessa aparência bizarra, acho que já vale a falta de informações. Infelizmente, não tem muito mais o que comentar a respeito desse analog horror. Realmente é bem curto, e eu nem sei se vai ter outros episódios ou não. Até porque ele já faz um ano, né? Mas o motivo de eu ter trazido ele aqui foi porque, além de abordar uma animação em 3D, que é uma coisa que eu acho que eu nunca vi em outro analog horror, também traz uma criatura de um artista de horror que nem o Trevor Henderson, que é o Michael Hempstead. Coisa que também é a primeira vez que eu tô vendo. Agora, me diz aí nos comentários o que você achou, e aproveita e me siga nas minhas outras redes sociais. E aqui eu deixo um aviso. Se você vir a lua no horizonte, é bom que preste muita atenção nela. Se conforme você for andando e percebendo que a lua tá ficando cada vez maior ou cada vez mais perto, não corra de jeito nenhum. Ou ele vai perceber que você o percebeu. Mas é bom que procure um abrigo o mais rápido possível. E aí